Avante Brasília É a aurora que desperta em nossa terra querida e gentil Baixaremos, baixaremos para a grandeza do Brasil Baixaremos, baixaremos para a grandeza do Brasil Nossa pátria é querida, tem paisagem e beleza natural É uma terra, grande riqueza, que devemos adorar e amar Já despertou, já despertou no Brasil a nova capital Já despertou, já despertou no Brasil a nova capital Já despertou no Brasil Nossa pátria é querida, tem paisagem e beleza natural É uma terra, grande riqueza, que devemos adorar e amar Já despertou, já despertou no Brasil a nova capital Já despertou, já despertou no Brasil a nova capital